o salve seus loucos sejam muito bem vindos a mais um vídeo e eu tô de essa máscara aqui foi ruim para respirar quem embaça todo o óculos né mas eu vou tirar um pouquinho aqui para vocês para poder conversar com vocês aí e lembrando que se você ainda não é inscrito se inscreve no canal deixe o like compartilhe o vídeo e também ative as notificações e vamos lá porque interessa né pra quem não sabe eu trabalho com um aplicativo de entrega né mas o que está acontecendo é o seguinte muitas pessoas sendo bloqueada o próprio aplicativo anda roubando os motoqueiros eu não tenho medo de falar eu falo mesmo não tô nem aí não quero que se lasque tá ligado o aplicativo está roubando os motoqueiros o aplicativo está bloqueando os motoqueiros é tá pegando o saldo dos ganhos da corrida que ele faz aí durante a semana tá jogando como dívida você liga abre chamado envia e mail e ninguém responde então é assim vamos lá a minha conta acabou de ser bloqueada eu tenho um saldo de acabou não né quinta-feira ela foi bloqueada seis horas da tarde eu tinha um saldo de 400 reais para receber no próprio aplicativo o aplicativo o que aconteceu eles me bloquearam no aplicativo e pegaram dos 400 reais eles pegaram 308 e jogaram como dívida e assim você vai lá no atendimento presencial não tem ninguém lá atendendo quem tá atendendo lá é os próprios segurança entregando o cartão né aí eu falo pra você uma coisa aí você vai lá no mambo da vila madalena retirar cartão os próprio pessoal que diz que trabalha para tal de rap estão cobrando 20 reais dos motoqueiros para liberar cartão se é para jogar a merda do ventilador vamos jogar merda no ventilador logo de uma vez né onde já se viu os próprios funcionários da rapi cobrar uma propina de 20 reais de cada motoqueiro para liberar cartão né sendo que é um direito do do motoqueiro poder ter um cartão ele só é cobrado o valor de 15 reais se porventura ele perdeu o cartão e e solicitar uma segunda via do cartão segunda via do cartão nós solicitar um um segundo cartão aí é cobrado 15 mas lá os caras não tava cobrando 20 reais para retirar o primeiro cartão dos motoqueiros e sem falar que muitos e muitos motoqueiros está sendo bloqueado injustamente certo está sendo bloqueado injustamente eu tô para lá e para cá porque tô já tô irritado já com essa situação porque você trabalha aí até altas horas da noite tomando friagem na cara tomando chuva fazendo de tudo aí para poder trabalhar porque emprego não tá fácil para ninguém e quando você arruma um meio honesto de ganhar dinheiro o aplicativo rapi escuta bem que eu tô dizendo aplicativo rápido tá de sacanagem com os motoqueiro roubando corrida roubando as gorjetas que os clientes coloca certo o próprio aplicativo rouba o próprio aplicativo roubo rouba e pede para o motoqueiro ser honesto e pede para o motoqueiro ser honesto você entendeu eu queria muito queria muito mesmo que esse vídeo viralizar porque você abre chamado abre ticket manda e-mail e nada resolve ninguém toma uma providência hoje já é sábado foi bloqueado minha conta no na quinta-feira seis horas da tarde até agora não responderam nenhum tipo de e-mail não responderam nenhum ticket aberto já abri vários chamados já fiz de tudo para poder reaver a minha conta reaver o meu meus ganhos e aí tem essas frescuras de pontuação para poder trabalhar durante a semana muita gente que tem é 30 mil ponto 35 mil ponto não consegue trabalhar na semana eu fechei a semana passada com 89 mil pontos e essa semana de segunda até quinta eu consegui trabalhar direitinho consegui fazer tudo que o aplicativo pediu para fazer eu fiz e aí vamos ver no que vai dar agora essa palhaçada porque muitos motoqueiros estão sendo bloqueado injustamente pegando os ganhos que tem na conta gerando uma dívida indevida sendo que o motoqueiro não roubou não roubou o dinheiro não roubou ele ganhou quem tá roubando é a rap a rap que tá roubando dos motoqueiros roubando a gorjeta roubando corrida roubando a taxa de entrega na verdade né porque se toca uma corrida de 10 reais para o motoqueiro fazer o frete e o cliente acrescenta mais 10 de gorjeta agora ele tira a taxa de entrega e só paga os 10 da gorjeta para vocês ver como que o negócio é e eu tenho aqui um monte de print provando isso não vou botar aqui porque tem endereço do cliente tem tudo aqui do cliente só quero deixar aqui isso vai ser só o começo que eu vou falar mal mesmo dessa rap ladrona safada sem vergonha que rouba dos motoqueiros beleza eu vou ficando por aqui valeu e fui fui